Vou tentar, meu amigo. Olha que, além do samba ser velho, vocês sabem, eu não canto mais nada, minha voz ficou mesmo, acabou mesmo. Mas eu vou tentar. Deusa de um paraíso sem fim, o Yara era assim, de olhos amarelos, cabelos verdejantes que se tornaram marcante, como era moça bonita, com ele em Berê quis casar. Ela só se casaria, se à noite ele fosse buscar. Lutando com a pã, à noite sonhava em encontrar. Batiu o trucumã, que era fruto proibido, e como o castigo ficou pela Munda Bagá. Onde está a noite? A noite já vem. Onde está o dia? O Yara já tem. Onde está a noite? A noite já vem. Onde está o dia? O Yara já tem. Uma caravela vindo de Aleimar, trouxe o marinheiro que com ela quis casar. Voltou à terra de origem, e trouxe a noite no navio negreiro, para o Yara presentear. Daí pra frente o Yara tornou-se Brasil, e rapidamente foi isso que se viu. Estradas se abrindo, o petróleo a jorrar. Um povo forte condenou-se Brasil, e o Yara, deusa de um paraíso sem fim. O Yara era assim, de olhos amarelos, cabelos verdejantes que os tornaram marcantes. Como era a moça bonita com ela em Berê, quis casar. Ela só se casaria, se à noite ele fosse buscar. Lutando com o afã, à noite sonhava em encontrar. Partiu o Tucumã, que era fruto proibido. Como o castigo ficou pelo Munda Bagá. Onde está a noite, a noite já vem. Onde está o dia, o Yara já tem. Onde está a noite, a noite já vem. Onde está o dia, o Yara já tem. Desculpe, gente. O Berê tá com quase 90 anos, a voz tá meio prejudicada. Além de tudo, eu nunca pude cantar. Eu tô forçando uma barra. Valeu, meus irmãozinhos.